Fala aí galera, tô vindo aqui pra mostrar uma parada que eu vi na internet e aproveitar e fazer o vídeo português também né Esse aqui é um plug da Spyder, antigão, que a galera já deve conhecer aí alguns O que é que eu notei? Eu vi na internet o cara pra dificuldade, as vezes, de você tá com luva durante o jogo E precisar recarregar a bolinha, a bolinha voou, caiu no chão, sem querer, você apertou aqui, fez isso aqui, a bolinha saltou É o modo melhor de você catracar essas catracas aqui de carregador, tanto da RapFall quanto da Scarab agora, que a galera tá adquirindo muito E o que foi que eu fiz? Eu cortei, primeiramente eu fiz aqui pra fazer o teste né, que eu tinha visto realmente Cortei aqui o entalhe, sendo que casou certinho aqui na catraca Aí pra poder ficar mais confortável e evitar que eu errasse durante o jogo ou algo do tipo O que é que eu fiz? Eu abaixei só o entalhe, deixei ele mais curto, sendo exatamente do tamanho do encaixe aqui ó Pode ver que o dente pega lá e ele fica rente com o carregador Então evita que ele fique bambando, que é o que tava acontecendo quando ele tava maior Então aqui eu tenho a possibilidade de encaixar e evitar que erre E só encaixou aqui ó, e vai catracando, que eu tô olhando pela câmera aqui, eu tô errando um pouco, mas Com o olho nu você vai acertando mais Espero que gostem, é uma ideia bem simples, eu acho que dá pra fazer com cano de PVC do mesmo tamanho E botar um paracordezinho pra poder prender no mosquetão e não deixar cair no meio do mato O bom também é que eu acho que vocês devem fazer também é numa cor viva dessa sim Porque se cair no meio do mato você consegue diferenciar do mato no chão Espero que gostem Falou aí galera, mais vídeos aí em breve